Quem é o Bill? O famoso meme que viralizou na internet. Ah, se você ainda não ouviu a famosa frase BOLA BILL! Muito provavelmente não usou as redes sociais nos últimos dias. Esse meme ficou tão famoso que você já deve ter repetido ele por aí. A dúvida que fica é, quem é esse tal de Bill? Aliás, quem é a família toda do Bill, né? Já que a mulher e o filho também entraram na brincadeira. Só lembrando, a frase BOLA BILL! é repetida diversas vezes por um narrador de futebol amador que parece querer incomodar Bill Moraes que é o técnico e está ao lado do campo prestando atenção no jogo. Além de gritar BOLA BILL! O narrador ainda grita BOLA BILL! E além da mulher do Bill! Mas vamos lá. Quem é esse famoso Bill? Bom, ele é cearense, tem 40 anos, é porteiro em uma escola e mora no distrito de Betânia, no interior do estado. O Bill é técnico amador no Andrade Esporte e no Red Bill. Times da região. Ah, ele torce para o Palmeiras. Além dos times que comandam, é claro. Agora que você já sabe um pouco sobre o Bill, resta saber quando BOLA BILL! Vai sair das nossas cabeças.